Música Música Oh, você já tá perdido pra mim Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brilho que eu fiquei que falei Eu sei que você me se ligou Falando E ser capoeira não é curulado Feito, correndo de amor Alô Sou louco de fã, não é nome da cara Que na pássara é em portes da Nath 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 Que na pássara tem nome Que na pássara é em portes da Nath Que na pássara é em portes da Nath Música